Chego em casa, eu tô conseguindo ler, devagarzinho, com calma, então ó, chego, essa aqui é sua, essa é sua e essa é sua, entendeu? É nome de rua, mas eu ia no lugar, não sabia o nome da rua, agora eu chego em cima, vejo uma praia que eu paro, devagarzinho eu consigo ler o nome da rua. A gente sente uma sensação totalmente diferente. Eu sinto mais nova, sabia? Eu sinto mais nova, parece que eu tava mais de idade e fiquei mais nova, porque eu tô aprendendo alguma coisa que eu não sabia. Não vou parar, agora eu vou em frente.